A Assembleia Legislativa realizou na última sexta-feira uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores de Peixoto de Zevedo. A população, políticos e representantes de órgãos estaduais e federais debateram mecanismos de solução ao impasse agrário. Representaram o município a vice-prefeita Benta Noleto, o secretário de Agricultura Celso Dallacqua, o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Paulo César Dendena e o líder sindical Juca do Sindicato. O INCRA é um órgão responsável por muitas situações e principalmente nos nossos assentamentos, que é uma, vamos dizer assim, um descaso que tem hoje. Que eu acredito que não só é o poder executivo do município, mas todo poder executivo, todo poder municipal, todo poder estadual, federal, são responsáveis por esta atitude, por este avanço da nossa cidade e todo município. Esse novo governo ainda não conseguiu se localizar, digamos assim, com todos os trâmites necessários, mas a ideia é, e já se tomaram algumas medidas, para se começar a fazer essa regularização o mais depressa possível. Até porque é interesse do próprio município em termos de arrecadação, porque vai gerar IPTU e coisa, né? Então eu acho que é absolutamente necessário que se apresse, mas sem os trâmites legais também fica difícil. Então nós estamos tomando pé ainda para começar o mais depressa possível, para regularizar realmente a parte urbana, sem esquecer logicamente da parte rural. Eu quero agradecer e parabenizar pela iniciativa e a mobilização da Assembleia em trazer essa discussão. A gente sabe que não é a primeira audiência pública que nós tivemos aqui no nosso município discutindo essa pauta, que é a regularização fundiária, mas é a importância. Eu acho que todo problema tem que vir à tona, tem que ser discutido, tem que ouvir as necessidades que a nossa sociedade, nossos assentados, nossos proprietários rurais estão passando, que é hoje a regularização fundiária. Nós vimos que o INCRA sozinho não tem condições, não tem estrutura para viabilizar esse trabalho de titulação das propriedades que tem que ser titulada aqui na nossa região. Então há uma dívida muito grande por parte do INCRA. Temos assentamento aí com aproximadamente 30 anos de implantação e que até o momento não ocorreu a titulação. E com esse trabalho aqui hoje, essa audiência pública, com certeza que será tirado alguns encaminhamentos para que possamos buscar parceria também com o governo municipal, governo estadual e também a própria comunidade para se viabilizar essa regularização fundiária rural aqui do nosso município, bem como também a regularização urbana. Nós temos uma situação aqui em Peixoto de Azevedo, que é o núcleo do Distrito União do Norte, onde nós precisamos que aqueles moradores do Distrito União do Norte também tenham seus terrenos documentados a fim de atrair agroindústria para agregar valor na produção dos nossos assentados lá, a fim de gerar emprego para a população de Peixoto. O evento foi requerido e conduzido pelo deputado estadual Valdir Barranco e teve a presença do chefe de análise de desenvolvimento do INCRA, Paulo Sérgio Garcia. Eu tenho certeza que nós não vamos ter a solução para todos os problemas a partir dessa audiência, mas nós vamos avançar muito e muitos problemas certamente serão resolvidos com o comprometimento que foi amarrado aqui com as instituições envolvidas. Já tem um projeto de assentamento que foi anunciado que nós vamos começar a ação de titulação, mas isso é uma meta do governo federal e da direção do INCRA de promover a titulação. Nesse governo eles querem, o governo federal pretende promover a titulação.